Final de semana tá chegando, vamos pensar assim, as famílias estão em casa, né? E aí, sabe o que dá pra fazer no final de semana, além de curtir e aproveitar? Juntar todo mundo pra dar aquela limpada no quintal e evitar que o mosquito consiga se proliferar, né? Exatamente, Rúdio, muito bem lembrado. O final de ano se aproxima, a gente pensa aí nas festas, mas não podemos deixar de cuidar também pra depositar os lixos em locais corretos e não deixar a água parada nas nossas residências, né? Porque Três Lagoas ainda tem muitos focos de dengue aqui no município. E a gente sabe que a equipe de vigilância epidemiológica divulga constantemente o boletim pra gente saber quantos novos casos foram notificados, se teve mais casos positivos, se todos foram negativados ou não. E na 46ª semana, referente a este ano de 2021, nós tivemos sete casos notificados. Todos eles ainda aguardam o resultado de laboratório pra gente saber ter a confirmação ou a negativação desses casos. Em relação ao último boletim epidemiológico divulgado pela equipe epidemiológica aqui do município da Secretaria de Saúde, reduziu pela metade, tá? Porque no último boletim tivemos 14 casos suspeitos. Neste ano de 2021, nós já tivemos aí 1.749 casos de dengue positivos aqui em Três Lagoas. Inclusive, nós temos até imagem, vou pedir pra nossa produção colocar se for possível, porque na semana passada houve uma ação lá no Jupiá, diante dos altos índices de dengue ali na região e maioria dos focos eram encontrados nas residências, ou seja, pneu com água parada, pratos de plantas, pratinhos de planta com água parada. Quem tem animais de estimação precisa ter essa atenção pra fazer a troca periódica da água também, do pet, pra não ter esse criadouro, pra não facilitar pro mosquito Aedes aegypti, porque a gente sabe que a dengue acomete a pessoa de uma forma muito severa, né? Às vezes precisa aí faltar no serviço durante sete dias pela possibilidade de trabalhar, né? Ela deixa muitas pessoas aí sem força no corpo, com dor em todas as juntas, com uma febre muito alta, outras ela acomete de forma mais leve, mas a gente não pode deixar de cuidar, porque sabemos inclusive que temos a dengue hemorrágica, pessoas que já pegam mais de uma vez podem ter a dengue hemorrágica que leva a pessoa à morte. Então, na semana passada, lá no bairro Jupiá, teve essa ação aí muito intensa e foram encontrados, inclusive, larvas do mosquito Aedes aegypti em barcos que estavam atracados às margens do rio ali. Então, é necessário que a população tenha muito cuidado. E nesta semana, a Secretaria de Saúde retoma, volta ao local ali no bairro, pra fazer novamente este chamamento, recolhimento de lixos ali, pra não facilitar possíveis criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Rude, eu volto com você. Importante fica este alerta aí, pra que a gente continue cuidando e não facilite, né? Não demos espaço ao mosquito pra não acometer, pra não termos um surto de dengue aqui em Três Lagoas, como já tivemos no passado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.